...lenços para amarrar alguma parte do corpo, né? Como todos estão amarrados, menos algumas pessoas... Só vou parar aqui! Não voltem mais! Desculpa, não quero ser chato, mas vou embora. Enfim, amarrar alguma parte do corpo, se quiserem trocar o lenço, tem duas possibilidades lindas. E aqui a gente vai fazer uma corrente de conforto. E aqui a gente vai fazer uma corrente de reação. Então, quem está aqui, vai reagir às frases que estão citas na corrente de conforto. Então, o que acontece? Vocês são do coro. Esse coro aqui vai... Uma das pessoas vai ouvir, todo mundo vai ouvir, todo mundo ouve, mas uma pessoa vai criar uma imagem e vai seguir à frente do grupo, vai criar essa imagem e o grupo vai seguir até que a próxima frase seja dita. Então, esse grupo vai criar uma imagem e esse grupo vai se deslocar pelo espaço, vai explorar níveis, vai tentar representar essa imagem de alguma forma, essa frase de alguma forma em imagem. Pode ter som? Deve ter som. Todos os recursos possíveis do corpo. E aqui as histórias da gente são histórias contativas. Eu vou começar contando a história. Aqui, falei, isso vai passando, vai passando, vai passando. E aí, a última pessoa é quem emite a história. Aí você vai emitir a história, que passou pela corrente, ela emitiu. Você já começa com uma pessoa, que está na frente, para fazer isso aí. E quando ela terminar de emitir, a primeira pessoa que falou, conta qual é a primeira versão. Deu como, né? Fala a primeira versão. E aí, o tempo que essas fobocas estão construídas, é o tempo que vocês têm para montar as imagens. E isso é muito instantâneo, muito rápido. E aí, Brenda falou, Brenda vem com o filho e conta o que eles estão. Entendeu? E assim vai indo, sucessivamente. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte. As pessoas que estão na corrente de fofoca, por favor, fiquem na estrada. Na minha estrada da mãe. E aí, quem vai emitir a fofoca, fica lá em cima, na ponta. Fica lá no ponto. Fica lá no ponto. Bom, vocês são degraus. É, qualquer pessoa pode. Vamos ficar no próximo. Fica lá no ponto. Tá, aí, fica na ponta. E aí, vocês têm todo esse espaço aqui para vocês se relacionarem. E lembrando que vocês são um coro. Alguém propõe aleatoriamente como se sentir afetado pela fofoca. Ou pela importância. Meu Deus! Muito bom. E aí, aqui a gente vai poder utilizar espaço para contar um segredo, mandar uma indireta. Enfim, se apropriar desse espaço. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Quando eu era pequena, eu achava que eu ia me casar com as pessoas que me abusavam sexualmente. Quando eu era pequena, eu achava que eu ia me casar com as pessoas que me abusavam sexualmente. Acho que eu não posso ir nesse lugar, porque lá não. Eu acho que eu ia me casar com as pessoas que me pegam. Eu acho que eu ia me casar com as pessoas que me ligam com as pessoas que me ligam. Eu quero fazer um movimento sexualmente. Eu acho que eu estava me casar com as pessoas que me ligam. A CIDADE NO BRASIL Quando eu era pequena, eu colocava o salto da minha mãe e pulava três muros para brincar de enlargada. Quando eu era pequena, eu roubava o salto da minha mãe e pulava três muros de madrugada para me matar na rua meio que descer até a casa.